Olá, uma boa tarde a todos que acompanham o Portal em Tempo. Aqui é Roger Lima e estamos aqui no Iranduba, no bairro Novo Amanhecer, na rua Pôr da Lua, onde viemos acompanhar uma reintegração de posse que estava marcada para acontecer agora, na tarde desta segunda-feira, 16, mas que ocorreu muita confusão. Eu vou mostrar aqui para vocês o terreno onde estava marcada para acontecer a reintegração de posse. Como vocês podem observar, o terreno fica bem na esquina da rua. O nome da rua é Pôr da Lua, aqui no Iranduba. E o problema é que o Antônio Gerson, ele se afirma ser dono do terreno, e ele coloca vários carros e peças de automóveis à venda. Ele subiu agora na tarde desta segunda-feira e ameaçou o ter fogo em si mesmo. Ele subiu nesse segundo andar do ônibus, como vocês podem observar, colocou gasolina no veículo, colocou gasolina em si mesmo e ameaçou o ter fogo nele mesmo, caso tirassem ele do terreno. Eu vou mostrar agora um pouco mais para vocês. Vocês podem observar, tem muita gente aqui, de confusão. Vidraças quebradas aqui. Esses são alguns dos veículos que o seu Antônio Gerson utiliza para fazer a venda das peças. E o que aconteceu foi que o vizinho, o pastor Edivan, denunciou o Antônio Gerson para a polícia. Agora eu vou conversar com o filho dele, que vai explicar um pouco mais o que aconteceu. Eu vou conversar com o Antônio Gerson, o filho. Então, fala um pouco para a gente, o que aconteceu? Quer para mim falar aqui? Pode falar aí. Bom, o que acontece? O que está acontecendo? Isso aqui é por causa que o meu pai tinha um terreno lá naquele programa do Minha Casa Minha Vida, entende? Aí o que acontece? Essa casa sumiu, entende? Essa casa sumiu. E todo mundo está envolvido na prefeitura, entende? Na época do... Não sei se era do Nonato, não sei. Só sei que ele tem prova, entende? Ele tem... Está com documentação tudo na mão. O que é que acontece? Ele nunca quis esse terreno, entendeu? Ele nunca quis esse terreno. Ele nunca quis. Ele só queria um tempo para ajeitar esse busão e vazar daqui, entendeu? Sai fora daqui. Aí o que é que acontece? Aquele senhor ali... Pode filmar. Aquele senhor ali de laranjada ali, o pastor ali, ó. Sempre foi contra, entende? Sempre foi contra. Todo mundo aqui está de prova. Todo mundo que mora aqui sabe que ele sempre teve interesse por esse terreno, entendeu? Perdão. E ele utilizava esse terreno para vender as peças, né? Ele tem CNPJ, entende? Ele tem empresa, ele tem CNPJ de vendas e de peças novas e usadas, entende? Aí a única coisa que ele estava fazendo, pô... Isso aqui, todo mundo sabe isso aqui. Todo mundo corria, entendeu? Ninguém ficava nessa esquina. Agora todo mundo já pode sentar nessa esquina, entende? Era uma esquina que... Esse terreno costumava ser bem perigoso, né? Tinha muito matagal. Com certeza. Assalto demais, entendeu? Aqui era só um paredão de mato. Os meninos pulavam daqui com faca e assaltavam, entendeu? E metiam o terror em todo mundo, entende? Matavam, matavam. Agora depois que ele morou aqui, não, nada aconteceu. Todo mundo tá de prova. Nesse terreno já aconteceu assédio, entendeu? Da parte dos pastores de antigamente, com os irmãos daqui. Ele meteu a cara. Já teve morte. Mas todo mundo tá de prova nessa esquina aqui. Mataram o cara. Pegaram as estacas da igreja. Acabaram com a cara do cara, entendeu? Ele botou à frente. Já teve estupro, entendeu? Teve estupro. Já teve estupro. Ele sempre defendeu, entendeu? Ele sempre se meteu. Agora ele quer só um tempo, entendeu? Pra ajeitar isso aqui. Pra botar o motor nesse veículo dele e ir embora. E os caras pegam e tá todo mundo... Todo mundo não. Todo mundo a favor dele. O único que é contra é ele. Ele que tomou a iniciativa de sair daqui e ir lá pra igreja procurar confusão com os diretores, entendeu? E aí . . .